Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que Júnior Fianna acabou vendendo alguns de seus bens materiais para aguentar os seus músicos nessa pandemia. Vem entender este caso logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é rapaziada, o vídeo eu gostaria de vir para vocês que está chegando aqui agora no canal. Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Sem sombra de dúvidas, Júnior Fianna é um dos cantores mais humildes no meio forrozeiro. Dessa vez ele mostrou porque as pessoas tanto lhe admiro. lhe mostrou a humildade falando sobre financeiramente. Como nós sabemos, essa pandemia está aí, está tendo uma grande crise no meio da música, do entretenimento. E Júnior Fianna foi lá e acabou se desfazendo de alguns de seus bens materiais para não mandar os seus músicos embora e não deixar eles querendo ou não passar dificuldade. Dificuldades todo mundo está passando nesse exato momento. Mas para a dificuldade não ser tão grande, Júnior Fianna acabou se desfazendo de alguns de seus bens materiais. Essa notícia saiu lá no site Diário do Nordeste, um dos maiores sites nordestinhos. E eu vou ler um pouco aqui para vocês para você ver o tamanho da humildade de Júnior Fianna. Então vamos ler aqui um pouco para vocês. Então, essa notícia saiu lá no site, como eu falei, Diário do Nordeste, fala assim. Cantor Júnior Fianna vende um ônibus, 70 touros e prédio para pagar funcionários na pandemia. Olha só rapaziada, só de nós ler, esse título aqui já deixa nós muito felizes. Cearense mantém 32 funcionários e teme por cenários sem shows nos próximos meses. O ano de 2021 segue sem perspectiva da retomada de eventos. No Ceará, Fortaleza viva o segundo lockdown entre os outros municípios do interior. As lives já não tem a mesma força e arrecadação como no ano passado. A saída para alguns nomes da música foi a venda de bens para manter os funcionários. O cantor de forró Júnior Fianna, natural de Iracema, foi um dos atingidos com os efeitos da paralisação do setor de eventos e precisou vender veículos e até gado. Júnior Fianna revelou a coluna que tinha dois ônibus e vendeu um deles por R$ 160 mil na garagem. Ele também guardava três carros, modelo doblou, precisou repassar um. Um prédio comercial também entrou na lista de bens negociados pelo Cearense. Além de imóveis e veículos, o forrozeiro vendeu 70 atoros de raça Girolando. Para quem conhece a raça Girolando aí, sabe muito bem que é muito caro. Para poder manter 32 funcionários, instrumentistas, produtores e escritório durante o ano de 2020. E até agora ele também precisou negociar salários pela metade. Entre aspas, a gente tocava em média 35 shows por mês antes da pandemia. A arrecadação era boa e caiu para zero. Revelou Júnior Fianna por mês. A folha de pagamento do forrozeiro gira em torno de R$ 62 mil. Ou seja, rapaziada, muitas famílias aqui se beneficiam com os shows que Júnior Fianna faz, cara. E aqui o Diário do Nordeste que não complementa, entre aspas. Esse aqui foi o Júnior Fianna que falou. Não estamos pagando o salário todo dos músicos. A gente sentou e conversou. Mostramos as dificuldades, eles mesmos estão sentindo. Estamos pagando a metade. Por exemplo, se o cara ganhava R$ 3 mil, agora estou pagando R$ 1.500. Os últimos eventos realizados pelo forrozeiro aconteceram no Rio de Janeiro. Em festas privadas, outra renda que ajudou em parte a manter a vida de cearense. Foram os valores de produções de musicais no YouTube e de plataformas de streaming. Ou seja, o dinheiro que Júnior Fianna ganha aqui no YouTube, no Spotify, na sua música, nesses aplicativos, então ajudou muito nessa pandemia. Não só a Júnior Fianna como outros cantores. Agora, galera, estava vendo aqui, saiu uma matéria aí do Diário do Nordeste. Aí muita gente estava me perguntando se eu tinha vendido meu ônibus. Eu vendi um ônibus que era o Paulo Júnior, que pertencia à minha empresa. Mas o meu ônibus ainda, estou com ele ainda. Porque muita gente não entendeu a matéria aí. Vieram me perguntar aqui se eu tinha vendido ônibus. Não, vendi não. O ônibus está guardado, está quitado, graças a Deus. Está guardado lá na garagem do Palace da Paloma. É. Mas o resto foi verdade. O gado, eu vendi um bocado, vendi um... Os bichos machos que eu tinha, né? Ainda tem um bocado ainda. Deus quiser, vamos passar essa pandemia, a gente voltar a tocar. Deus quiser. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, foi isso que o site Diário do Nordeste acabou destacando sobre Júnior Viana. Como vocês viram aí, o cara do coração é muito bom. Como vocês viram também aqui, só o ônibus custou 160 mil reais quem comprou aí. Também nesse desfecho de algum de seus gados, de carro, cara. Então, assim, Júnior Viana está de parabéns e merece muito like nesse vídeo, cara. Júnior Viana merece muito like. Se você gostou dessa atitude de Júnior Viana, desse like aí, porque ele é muito merecido. Mas deixe aqui nos comentários o que foi que você achou desse vídeo. Por seu comentário, ele é muito importante. Eu só desejo Júnior Viana muito parabéns e que Deus possa abençoar grandemente ele. Bom, gente, eu estou ficando por aqui. Muito obrigado. Eu te espero no próximo e tamo junto e é nóis.